Olá, tudo bem com você? Hoje eu tenho uma pergunta poderosa a te fazer e peço que você seja bastante reflexível a ela. Você é ensinável? Ou seja, você é uma pessoa que tem uma mente aberta a novos aprendizados, ao novo, a conhecer o desconhecido, a aprender algo novo na sua vida? Você é uma pessoa responsiva aos estímulos de aprendizado? Por que eu te pergunto isso? Num mundo turbulento, super competitivo, ágil, veloz, um mundo transformador, aonde a única constante, além da morte e dos impostos, é a mudança. Veja o que eu falei, a única constante, além da morte e dos impostos que são certos, é a mudança. A mudança ocorre todos os dias, quer queiramos ou não. Neste cenário, neste ambiente, eu te pergunto, você tem uma mente flexível, aberta, permissível ao novo, a aprender, a aprender com seu líder, aprender com seu par, aprender com seu companheiro, sua companheira, aprender com o professor, com o mestre, aprender com as pessoas que te cercam no teu micro-universo. Veja, é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento humano, para o teu desenvolvimento profissional, você ter esta mente flexível. Existe um livro muito bom, acabei de ler pela segunda vez, poucos dias atrás, chamado Mindset, que fala da mente fixa e a mente flexível. A mente fixa é aquela mente que entende que, ou você tem toda a capacidade já vinda contigo, desde o ventre da sua mãe, do DNA, ou, infelizmente, você não poderá performar, aprender algo novo, você já não veio, digamos assim, no seu sistema operacional, essa capacidade. E a mente flexível é aquela mente que entende que, olha, o aprendizado é um processo, hoje eu não domino tal habilidade, hoje eu não tenho esta competência, mas se eu procurar ter, se eu procurar estudar, pôr em prática, eu vou verificar se eu tenho facilidade para isso, vou fazer algum esforço, sim, vai fazer esforço, mas vai aprender, vai avançar. Entende isto? Neste mundo, essas pessoas que são ensináveis, são coachables, elas sabem, elas recebem o feedback, elas conseguem lidar com uma sessão de coaching, o líder traz ela para uma conversa, ela está com a mente aberta, receptiva, atenta para captar o que o líder está vendo nela, que dica ele pode dar, que gancho que ele pode trazer, que a pessoa passa a conhecer um pouco mais de si, ver aonde não está, tendo um comportamento bacana, uma postura legal, e aí ela usa tudo isso como, não como uma ameaça, mas como uma oportunidade de avançar, de aprender mais, de crescer na sua carreira, de crescer no seu negócio. Entende isso? Este mundo que nós vivemos hoje, 8 bilhões de pessoas, está certo? Tecnologia, nós não estamos mais nem na era da humanização, nós podemos dizer que já estamos adentrando a era do ser tecnológico, a tecnologia se difundindo com uma velocidade incrível, cada dia milhões de conhecimentos, milhões de alternativas, de novas visões, de novos pensamentos, inundam este planeta. E você, meu amigo, ou a minha amiga, fica ali às vezes, muitas vezes, fixa, estática, entendendo que não tem o que fazer, entendendo que não tem o que crescer, achando que a vida é assim, que você veio desta forma, e assim que você vai continuar. Não! Tem uma frase maravilhosa de Jung, Carl Gustav Jung, o psicanalista, discípulo de Freud, que ele diz, torne o que é inconsciente, consciente, porque do contrário, tudo que te acontecer, você vai chamar de destino. Na verdade, as coisas chegam a nós, mas nós podemos mudar as situações todas, tá certo? Ok? Pense nisso, procure ter uma mente ensinável. Se você tiver essa mente, muitas empresas, muitos empresários empreendedores, muitos líderes quererão ter você junto com eles, ok? Muito obrigado, tudo de bom, até a próxima.